Os sons para os bebês são importantes? São. Mas quase tão importante quanto o som para os bebês são os cheiros. De resto, ao longo de toda a nossa vida, mais do que os olhos, nós pensamos que o mundo se nos revela por aquilo que nós vimos, mas na verdade, já repararam que nós quando somos velhinhos, os nossos avós não têm olhos maiores, ao longo da idade, mas os olhos vão, de resto, mirrando, minguando, como dizia a minha avó. E o que é que continua a crescer ao longo da vida? Digam lá, vejam lá, o que é que acontece ao longo da vida? O pavilhão auditivo, as orelhas crescem, mas não cresce só o pavilhão auditivo, crescem também os narizes. É por isso que os nossos avós têm narizes e pavilhões auditivos maiores, é porque o corpo humano sabe que, para a sobrevivência da espécie, o que ouvimos e o que cheiramos é vital. Temos falado muito sobre o que ouvimos, mas importa falar sobre o que cheiramos, porque, na verdade, a espécie humana perpetua-se, porque nos escolhemos uns aos outros pelos cheiros que nos dizem da nossa compatibilidade genética para a procriação. E é por isso que toda a indústria da perfumaria é tão importante e nos sentimos tão desconfortáveis ou tão atraídos por alguns aromas. Pois bem, um bebê, quando começa a ouvir a voz da sua mãe, também tem uma referência do cheiro da sua mãe. Nós, enquanto bebês, temos um cenário visual, um cenário acústico e um cenário de aromas. Há todo um palco de aromas que nos vai dizendo onde podemos estar mais confortáveis, mais seguros ou menos seguros. Os venenos, por exemplo, têm um aroma que nos faz afastar deles. Sabemos que não é um cheiro onde eu deva estar ou deva continuar. Pois vamos estar especialmente atentos ao que acontece num bebê quando nós lhe oferecemos um som e um cheiro que, na verdade, o alerta para a segurança e a sua sobrevivência e a atração para aqueles de quem o bebê gosta. Isto é a propósito destes dias em que os alérgicos, como eu, vivemos um grande dilema. É o prazer de desfrutar destes aromas que perfumam esta quadra, mas ao mesmo tempo ter de tomar antihistamínicos, senão a falta de ar, a falta de dormir e tudo aquilo que acontece à volta de um alérgico é potenciado por estes cheiros tão bons. Ok, vamos lá olhar para os nossos bebês e por aquilo que eles cheiram dos sons que ouvem. Bá, bá, bá. Obrigado.